Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal, a sessão nostalgia vai começar agora e hoje você vai conhecer os primórdios aí, os primeiros esboços do gol quadrado, né? Então na segunda metade dos anos 70, a Volkswagen, ela precisava de um fôlego a mais, apesar do sucesso da Brasília lançada em 73 ela já percebia que estava patinando ali, a concorrência vinha chegando, vinha engolindo e ela sentiu naquele momento a necessidade de se mexer para reagir a forte concorrência que vinha aumentando já havia sido lançado o Passat em 74, que até foi considerado na época um anti-Volkswagen porque as características ali totalmente diferentes, tração dianteira, motor refrigerado a água e tudo mais mas o Passat foi um divisor de águas literalmente na Volkswagen Então, o que a Volkswagen tinha para lançar abaixo do Passat? A pessoa da Volkswagen do Brasil olhou lá para a Volkswagen da Alemanha, a matriz o que tinha lá? Tinha o Golf e o Polo porém, não adiantava trazer, pegar um Polo ou um Golf, trazer para o Brasil e simplesmente fabricar aqui naquela época, nos anos 70, as condições das estradas e também os hábitos dos consumidores o tipo de uso e manutenção dos veículos, eram diferentes dos dos alemães e isso necessitava que eles fizessem um carro mais resistente um carro mais robusto para rodar aqui em terras tupiniquins e foi dessa maneira que o projeto BX se deu início em maio de 1975 após o idealizador, um dos idealizadores do projeto Philip Schmidt vencer a resistência da matriz alemã que não queria que o pessoal aqui do Brasil fizesse, projetasse um novo carro porque eles já estavam descontentes com o insucesso do SP2 e do TL o SP2 que hoje é cultuado como um clássico, o Volkswagen mais bonito de todos os tempos mas na época ele foi considerado um fiasco em vendas então o Schmidt lá, ele se inspirou num esportivo da Volkswagen na Alemanha que era o Sirocco, que por sua vez era baseado no Golf o nome Gol veio da tradição da Volkswagen de dar nome de esportes aos veículos como Polo, Golf, Derby e o nome Gol foi escolhido devido a paixão do brasileiro pelo futebol então nessa foto aí, mais um estudo de um projeto podemos ver inclusive ali o Márcio Pian Castelli que foi o criador da Brasília infelizmente ele já faleceu foi o criador da Brasília, do SP2 e foi um grande profissional aí dentro da Volkswagen olha aí, agora temos um protótipo de 1977 e olha só, eles estavam estudando a frente ali à esquerda vemos o farol parecido com o do Passat e à direita um tipo de uma seta eu particularmente achei mais bonito da esquerda aí um teste de traseira vemos que interessante aí uma lanterna diferenciada aí já a traseira que foi oficializada a lanterna já como realmente saiu aí mais um estudo de frente com os faróis redondos tem gente que hoje em dia faz no BX coloca o farol redondo do Passat então essa ideia foi cogitada realmente nos estudos olha aí, mais uma foto do protótipo já em 78 mais um estudo aí de 78 a frente aí parece a frente dos modelos refrigerados a água de 85 né olha aí mais um esboço e aí temos também ainda em 78 a primeira maquete do que veio a ser o Voyage depois né notem que a lanterna aí diferenciada do que realmente foi feito aí ele, a lateral do Voyage ver os contornos do teto realmente foi feito dessa forma a seta ali abrangendo, invadindo o paralama essa ideia foi adotada somente em 87 ou seja, nove anos depois olha aí, mais um golzinho com a frente com os faróis redondos teria ficado bom sim viu mas acabou se optando pelo farol quadrado né aí um dos projetos finais aí o modelo de argila do gol e o gol final que foi aprovado em 1980 com o motor 1348 cavalos uma grande diferença também do gol para os Volkswagens alemães era ali o conjunto mecânico né em vez da posição transversal de motor e câmbio a Volkswagen optou pela consagrada longitudinal que se mostraria um erro logo depois e eles não terem anotado logo de cara o motor do Passat nacional foi escolhido então para o gol o motor Boxer AFC do ar e não era nem o 1600 era 1.3 o motor 1300 do Fusca com comandos de válvula no bloco a potência passou de 38 cavalos para 42 e torque aí de 9.2 kgfm por conta teve esse ligeiro aumento aí por conta da turbina de arrefecimento que não precisava de tanta vazão porque o motor estava na frente e recebia todo o fluxo de ar que o carro pegava já estava entrando direto ali né esse conceito de hélice aí na frente o motor realmente bem parecido também com aquele protótipo que nós acabamos de ver o EA 276 de 69 carro está exposto aí lá no museu da Volkswagen em Wolfsburg inclusive esse modelo aí se você reparar bem ele lembra muito a Brasília ele é de 69 provavelmente olha só a traseira certamente o Márcio Pian Castelli inspirou-se nessa traseira para fazer a traseira da Brasília porque realmente a lanterna ali a tampa traseira lembra muito realmente a Brasília essa parte aí é isso aí pessoal espero que vocês estejam gostando aí da sessão nostalgia do canal PL é isso aí hein em breve tem muito mais meus amigos um grande abraço a todos e fique no canal PL até mais tchau 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 tchau